Pra brincar comigo, eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela é o mesmo, a palavra é a vida pra brincar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido A vida da linha ela já tá falando E tá cansado da área e tá me empolgando Daqui a pouco ela tá me encostando Sabe que eu sou boleiro sem coração Eu não tenho a vida, eu sou a posição Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Pela hora da cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Essa balada é a vida pra brincar comigo Sou o seu esquema preferido 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 Sou o seu esquema preferido